Somos do canal Janeiro Passeios e hoje estamos aqui próximo de um dos mais lindos cartão postal aqui do Rio de Janeiro. Olá pessoal, estamos aqui na Praia Vermelha, né Mônica? Verdade, e olha quem é chamado daqui? O Chapman Carioca! E interessante que ele também tem um canal muito legal também no YouTube. E vocês não deixem de curtir o canal dele, tá? Segue lá o Chapman Carioca, né? E muito bacana conhecer esse casal aqui, que também tá com o canal deles, que tá crescendo aí, vai crescer cada vez mais, né? E é legal, né gente, porque ele chegou aqui na praia, sabe, quase que ele perdeu a mulher aqui na Praia Vermelha porque teve um cara que queria roubar a mulher dele, cara. E aí ele meteu a ponta no cara e colocou o cara pra correr, depois vocês vão ver no vídeo aí, que eu tô vendo mostrando isso aí pra gente. E aí 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 Encaminhando um pouquinho por aqui , como vocês podem ver, aqui tem uma pracinha, é bem arborizado , é bom para trazer crianças. Tem também bicicletária ,o é a parte da Bicicleta do Itaú. Vamos ver o que a gente vê ali Bem gente lembrando que aqui no canal Tem também o vídeo lá do Morro da Urca Onde aparece a faixa da trilha que nos quisermos Lá na cauda contigo Verdade Olha o visual aqui da praia para vocês Continue nos acompanhe e deixe um like É pessoal, calorão no Rio de Janeiro A praia está cheia Né Mônica? Verdade, sem contar gente A vista daqui é linda Olha lá no fundo que tem o pão de açúcar Muito bonito mesmo O Carioca aproveita nesse calor para vir para a praia E essa praia é maravilhosa aqui no Rio de Janeiro O Carioca e o turista também vem Que tem os pontos turísticos aqui que possam Bem gente, aqui tem várias ganhadas e aproveitei para comprar um açaí É acho um É acho um É acho um É um É acho um fecheado, tá uma delícia bem gente, eu espero que vocês tenham gostado esse passeio de ter nos acompanhado aqui na Praia Vermelha não se esqueça de deixar like, ativar o sininho e se inscrever no canal tchau